Olá pessoal, aqui é a Tami do blog Scrapbook by Tami e eu tava com muita saudade de conversar com vocês e hoje eu tô aqui pra mostrar dois presentinhos que chegaram pra mim e eu amei, 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 amei e eu quero compartilhar com vocês e por coincidência ou não, eu recebi dois presentinhos de duas Gabis diferentes olha só que legal gente, e eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra dar pra vocês a ruim gente, é que o meu caderninho de fofuras está com apenas duas páginas livres então hoje a gente finaliza esse caderninho e eu quero muita ajuda de vocês pra decidir se vocês querem que eu gravo um vídeo mostrando como ele ficou ou eu já posso partir pro próximo e no próximo presentinho já mostrar o novo deixa aqui nos comentários pra eu saber, porque aí se vocês quiserem um vídeo mostrando todas as páginas aí o próximo vídeo vai ser esse, ok? então vamos aos presentinhos que chegaram e olha só que amor esse cartão vocês sabem que eu amo, amo, amo coquete e esse cartão ele foi feito especialmente pra mim pela Gabi do canal Gabarim Gabariela então se você quiser ver como que ela fez esse cartão é só você clicar no link que tá aparecendo aqui em cima que ela gravou gente, ela mostrou todo o passo a passo pra vocês e eu amei, 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 amei com essas flores assim em relevo, sabe? mais altinhas a coisa mais fofa, o detalhe do kimono delas eu amei, amei, amei Gabi e ela escreveu uma mensagem super fofa aqui pra mim então eu amei e eu já teria ficado muito feliz se ela tivesse me enviado só esse cartão gente e ela me enviou um presente muito especial, muito especial olha isso gente isso daqui é stencil olha só com a minha estampa gente ela me enviou esse stencil eu vou colocar aqui do ladinho que eu acho que vocês vão ver melhor ah, e agora sim, ó peguei aqui uma folha preta pra mostrar que é a minha estampa preferida então a Gabi cortou esse stencil especialmente pra mim e se não bastasse aquela fofura olha isso gente que amor esse stencil de nuvens Gabi, eu amei, 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 amei esse stencil gente, olha isso é muita fofura e ela me enviou também que eu nem tirei aqui da folha um stencil com a mesma estampa que minha preferida só que ele é bem grandão gente olha isso eu vou tirar daqui e esse stencil aqui ele é adesivado gente e eu tô com um pouquinho de medo olha isso que grandão que ele é vou colocar o contrário pra ele não colar aqui no meu papel mas olha que lindo e ele tem uma cola sabe e eu tô com medo de colar isso daqui no caderninho e rasgar a folha mas a Gabi falou que é super de boa que eu posso colar que ele não vai sair grudado a folha não vai rasgar, sabe mas eu achei essa cola bem forte esse daqui ele tá novinho, novinho, novinho olha isso do jeito que ela me enviou eu tava deixando ele ali na folha no liner que é essa folha aqui adesiva então do jeito que ela me enviou ele tava aqui e esses dois eu já tava tentando tirar a cola deles há um tempo então eu tentei colando num tecido lavei também eles mas a cola não sai gente essa cola é muito forte eu vou usar muito 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 Gabi eu queria muito um stencil com a minha estampa eu amei 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 e eu vou deixar aqui coladinho por enquanto porque eu ainda não sei como que eu vou guardar eles tá eu acho que eu vou colocar numa pasta porque esse daqui gente ele é muito lindo ele é muito grande nossa eu amei 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 muito 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 obrigada Gabi eles são lindos demais 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 e eu amei nos presentinhos que a Gabi me mandou tinha minha estampa preferida e eu também ganhei gente um presentinho muito muito mas muito especial da minha amiga Gabi Lourenço a Gabi ela tem um canal também no Youtube eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês vai lá conhecer vai visitar o canal da Gabi é o PocTV gente e olha que coisa mais linda não dá nem pra falar o tanto que eu amei né é um PocDori gente olha que amor ela me enviou também essa cartela de adesivos nesse tema romântico assim é muito 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 fofo todos os adesivos me mandou também uma cartinha linda 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 que eu amei e olha isso gente que coisa mais fofa são clipes românticos do dia dos namorados e vocês não tem noção gente do detalhe eu vou ter que tirar uma foto e vou colocar aqui pra vocês verem porque é muito detalhe é um ela fez uma sobreposição de recortes gente nossa Gabi que trabalho lindo que trabalho lindo gente a Gabi ela tem uma lojinha também no mercado livre então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês porque vocês podem comprar esses clipes essa cartela de adesivos e o Pock Dory também lá na lojinha dela e olha que coisa mais fofa ele tem a minha estampa preferida um pingente aqui de cavalo marinho que eu achei a coisa mais fofa aí a gente tira o elástico e olha que amor gente vieram esses dois clipes também puro glitter um de raposinha e um de mini que é a coisa mais fofa eu amei 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 e pra combinar com o meu clipes e também com este fundo laranja veio esse caderninho aqui já pra eu poder escrever folhas pautadas e folhas quadriculadas então ele é um misto ele é um caderninho com folhas lisas e também quadriculadas e eu adorei 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 esse caderninho e esse daqui gente ele veio com foil eu acho que não vai dar pra vocês verem mas aqui nesse aplique aqui dessa frase tem um brilho mas um brilho que é a coisa mais linda então ele é um foil aqui e esse segundo caderninho gente é um planner semanal e eu achei muito mas muito bacana essa ideia porque ele tem olha só folhinhas quadriculadas eu não sei se vai dar pra vocês verem mas são folhas quadriculadas e aqui gente é um eu consigo ver a minha semana olha só que legal segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo e tem um espacinho de notas ainda pra gente poder escrever o que quiser então eu amei 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 esse layout aqui mais folhas mais folhas quadriculadas pra gente poder fazer anotação fazer uma listinha de coisas pra fazer pra comprar e aqui mais um planner semanal pra gente se organizar aqui mais uma folha quadriculada e aqui olha que legal compromissos ou coisas a fazer e lembrar de comprar então ele tem essa parte aqui específica pra você poder anotar essas coisas eu achei bem legal e aqui dá pra você colocar a data também nossa eu amei 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 Gabi ele é muito 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 útil eu tenho certeza que eu vou usar bastante aqui tem o logo da marca dela o piece of cake muito fofo e ainda gente de brinde veio um bloquinho pautado aí quando você vira ele tem o quadriculadinho assim pontilhado nossa eu amei 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 esse bloquinho dá pra fazer muitas anotações extras e aqui também tem esse elástico que você pode colocar as suas canetas preferidas tá então eu vou colocar aqui as minhas canetas preferidas que são as canetas da cisgelix não é propaganda eles não me pagam pra falar deles mas é porque eu amo essas canetas então eu vou deixar elas aqui e olha só que fofo ele fica todo fechadinho assim todo protegido e além disso gente olha só que legal eu posso tirar se eu ficar enjoada dessa estampa o que não vai acontecer com certeza né Gabi porque você escolheu certinho a estampa que eu mais amei ele é dupla face gente olha que demais você vira ele aí aí você passa né o elástico ao contrário claro pra essa parte aqui ficar pra fora pro pingente ficar aqui pra fora e os elásticos pra dentro e você tem um planner novinho olha isso que demais então a Gabi pensou nesse nesse truque assim que eu achei muito legal que você pode virar o seu poque dore e o que eu mais gostei dele gente é que ele tem uma camada interna que é impermeabilizante sabe então se você molhar um pouquinho chega a cair água no seu poque dore ele não vai manchar e nem estragar os seus cadernos que estarão aqui dentro e é muito legal aqui no meu poque dore eu posso colocar os meus cadernos aqui esse para anotações o meu caderno de planejamento mensal e ainda eu tenho mais dois elásticos aqui que eu posso colocar outros caderninhos que tem a venda lá na lojinha da Gabi também eu vou deixar aqui em cima gente o link do vídeo que ela apresenta o poque dore e o poque planner pra vocês porque fica muito mais fácil de você entender porque ela fez um vídeo super explicadinho sabe então clica aqui e vai lá ver o link da Gabi e tem um planner também com essa minha estampa preferida ó eu estou tentada a comprar aquele planner da Gabi porque é com a mesma estampa gente a minha estampa preferida então eu estou morrendo de vontade de comprar ele porque ele é muito 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 lindo também e a Gabi gente olha só além do canal dela o piece of cake ela também é arquiteta e decoradora olha só que legal então passa lá no site dela o projetoart.com que tem muita coisa legal lá também então ela me enviou mais dois cartõezinhos que eu adorei e foi tudo isso que ela me mandou gente e nossa Gabi muito 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 obrigada por tantos presentes por ter me enviado o Pock Dory com tanto carinho gente ele é tão cheiroso tão cheiroso se você comprar e receber na sua casa depois você me conta porque ele é muito 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 cheiroso e a minha bolsa fica com esse cheiro porque eu estou deixando ele na minha bolsa eu não usei ainda porque eu queria mostrar para vocês mas ele já está ficando na minha bolsa eu vou carregar para cima e para baixo com certeza e minha bolsa já está com esse perfume delicioso do meu Pock Dory então Gabi eu só tenho que te agradecer pelos presentinhos eu fiquei muito 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 feliz com seu carinho nossa muito obrigada e eu vou decorar agora o meu caderninho do meu Pock Dory 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 Tchau, tchau. Aí como vocês viram que nessa parte da nuvem eu não coloquei o estêncil com a cola pra baixo, como aqui. Então por isso que deu uma dançadinha assim, e uma borradinha um pouquinho da pasta. Mas não tem problema, eu gostei bastante do resultado. E essa página, gente, sem comentários, né? Olha que coisa mais linda que ficou. Nossa, Gabi, eu amei, 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 sem palavras pra te agradecer. Porque ficou muito lindo. É a minha estampa, é a minha estampa preferida, é a minha cara. Eu amei, fiquei apaixonada. Muito obrigada. 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 É, eu acho que eu vou deixar esses dois aqui porque eu quero usar esses outros em outros pontos. projetos. E esse tá tão fofo. Quero guardar pra sempre aqui no meu caderninho. Então ficou assim a página que eu decorei para a Gabi Lourenço. Ou Gabi L. Ou Gabi Yellow. Então, Gabi, eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada pela cartinha, pelos mimos. E aqui a página que eu decorei para a Gabi Roland. Ou a Gabi R. Então ficou assim as duas páginas. E eu finalizei meu caderninho com chave de ouro. Com as duas Gabis que eu adoro, adoro, adoro. Que são pessoas incríveis, muito especiais para mim. Então, Gabi Lourenço e Gabi Roland, muito obrigada por todo o carinho de sempre. Obrigada pelos mimos. Eu vou limpar também agora, né? Os meus extensos, porque eles sempre tem que ser limpos, né gente? Depois que a gente usa. Então, eu vou lavar eles agora. Esse daqui, de nuvenzinhas, eu já lavei. E ele ficou com um pouquinho de resíduo da pasta de modelagem. Mas não tem problema, porque isso não interfere no extensio, tá? Então, estão aqui todos os meus mimos, todos os meus presentinhos. Então, muito obrigada, meninas, por tanto carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. A gente se vê numa próxima. Eu conto com a sua ajuda. Pra saber se vocês querem ver o caderninho. Então, comenta aqui embaixo. Fiquem com Deus. Beijinhos. E tchau! Tchau!